Acabou Eu não sou desse mundo, sou de avatar Eu não sou desse mundo, sou de avatar Se o mundo é gay, ele não me aceita Sou avatar e amigóis do Pesmed Eu não sou desse mundo, sou de avatar Eu não sou desse mundo, sou de avatar Eu não sou do seu quadrado, temos que respeitar Diga não ao preconceito, todos nós somos iguais Eu disse, foi, 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 foi da cara preta 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 Ô, pega esse menino que não dá certo DJ Bateia Ô, pega esse menino que não dá certo Obrigado.